Esta é uma célula estaminal e aquela célula estaminal vai transformar-se em muitos tipos de células diferentes. Portanto, estas células estaminais estão a ser produzidas neste mesmo momento nas vossas medulas ósseas. Portanto, estas células estaminais são células primitivas. E então comemos a nossa comida. E utilizando todos estes elementos dos nossos nutrientes, estas novas células são criadas. Na medula óssea, nós estamos então a criar estas novas células do sangue. No nosso cérebro, novas células estão a ser criadas. Quando eu frequentava a Faculdade de Medicina, e mesmo quando eu estava na Faculdade de Medicina, aprendemos dos nossos professores que no cérebro não seriam produzidas novas células. Nunca. mas sabem o quê? Isto está errado. Mesmo no cérebro, novas células estão hoje a ser formadas. É isso que os cientistas descobriram. Porquê? A ciência descobriu que, a cada momento da nossa vida, uma célula estaminal no cérebro é produzida. E por isso é que, mesmo que as nossas células do cérebro morram, desde que novas células estaminais estejam a ser produzidas no cérebro, nós podemos, então, originar novas células. Conhecem a doença do Alzheimer? A doença do Alzheimer é caracterizada por uma morte mais rápida das células do cérebro. Em um adulto normal, em um adulto normal, cerca de 100 mil células do cérebro morrem diariamente. Mas em algumas pessoas, 200 mil células morrem diariamente. Mas há pessoas que têm só 50 mil células a morrerem diariamente. Nós somos todos diferentes uns dos outros. Porquê que, em algumas pessoas, as células do cérebro morrem muito mais facilmente e mais depressa? Mas, por outro lado, há pessoas que produzem mais células do cérebro todos os dias. Então, se produzirmos mais células do cérebro, Nunca terão Alzheimer. Nos pacientes com doença de Alzheimer, As células estaminais do cérebro não estão a ser produzidas muito ativamente. Porquê? Porquê? Deixe-me mostrar esta fotografia muito interessante. Agora, há uma nova evidência demonstrada. Há aqui nova evidência demonstrada. Novas células nervosas para o cérebro adulto. Contrariamente aos dogmas. Sim. Nós, as pessoas médicas, tínhamos um dogma há muito tempo, dizendo que o cérebro nunca produzia nenhum novo cérebro. O pessoal médico tinha um dogma que dizia que células do cérebro nunca são produzidas. O cérebro humano produz novas células nervosas em adultos. Então, deixem-me mostrar-lhes aqui a fotografia. Ok. Vocês veem a célula do cérebro maturada aqui, as células roxas. Estão a ver? Estas células vermelhas são as células do cérebro, mas as células já maduras. Todas estas são células cerebrais já desenvolvidas, maduras. E temos aqui a célula, digamos, a célula verde, a célula estaminal. Portanto, esta é a célula estaminal do cérebro. Que está a ser criada. E que vai, através de um processo de maturação, um passo. E torna-se naquela célula. E o segundo passo. Torna-se desta célula cerebral ainda jovem. E depois, o terceiro passo. E agora, torna-se, então, numa célula do cérebro, mas já madura, já desenvolvida. Mesmo que tenham, por exemplo, um AVC. Quando eu estava na faculdade de medicina, o ensino era que quando há um AVC e uma célula morre, isso é o fim. Não vamos recuperar. Mas hoje, nós cientistas sabemos que novas células cerebrais podem ser formadas a partir das células estaminais. Mas há muitas coisas infelizes, tristes. Anteontem, disse-lhes que os nossos genes respondem à fé. Quando acreditamos, o gene responde. Se vós acreditais, ah, estas células cerebrais nunca se reproduzem, então, estas células não vão ser produzidas. A crença, acreditar, é muito importante. Mesmo que seja possível, se acreditarem que é impossível, então, não acontece. Há muitas pessoas hoje que não acreditam mesmo quando as coisas são possíveis. A asma pode ser curada. Mas muitas pessoas acreditam que a asma nunca pode ser curada. O cancro pode ser curado. Porquê? Porque o cancro é provocado por alterações anormais nos genes. E hoje sabemos que os genes estão a mudar. Porque a estrutura do gene é uma estrutura montada. Com uma ligação forte ou uma ligação fraca? São ligações muito fracas. É por isso que a estrutura genética pode ser facilmente mudada. É por isso que um gene normal pode ser transformado num gene anormal canceroso. Mas um gene canceroso, de cancro, pode ser transformado para um gene normal. Portanto, o cancro pode ser completamente curado. Ao frequentarem este seminário, como vocês estão fazendo agora, eu espero que possam começar a acreditar muitas coisas que vocês não acreditavam. Hoje, à noite, vamos dizer, então, olha, o cérebro pode realmente produzir novas células? Esta nova descoberta dá-vos uma nova crença. era uma informação falsa aquela que dizia que as células do cérebro não se podem reproduzir. Não era a verdade. Se acreditar numa coisa falsa, então terão as consequências dentro de nós. São más consequências. É por isso que é importante saberem a verdade. As células do cérebro podem regressar. Isto é muito interessante. Eu tinha um doente que tinha tido um AVC e tinha tido o AVC há oito anos. e estava paralisada daquela madeira. E ela acreditava que as células do cérebro nunca se regeneravam. porque o médico dela lhe disse isso. E ela disse, as células nervosas nunca se regeneravam. E ela disse, as células nervosas nunca se regeneravam. Estava triste e ainda estava sem esperança. Então, depois ela ouviu a minha aula porque o genro dela a trouxe até a minha aula. E sabem porquê? Porque esta senhora já é idosa com o AVC e que estava paralisada assim. e ela estava sempre tão mal numa situação tão má que era sempre um peso para a sua família. E um dia ela subiu e atirou-se da janela tentou-se suicidar. ela tentou fazer isto mas como estava paralisada não conseguiu fazer aquilo. E a filha entrou no quarto e descobriu que a mãe estava a tentar suicidar-se. Então, a filha foi e tirou-a perto da janela e então elas abraçaram-se uma à outra e choraram e ela disse olha, eu não quero ser um fardo para a tua família. E ela disse olha, eu não quero ser um fardo para a tua família. E depois disto o seu genro que tinha ouvido as minhas aulas e ele descobriu que as células do cérebro podem ser regeneradas e então trouxe-lhe algumas cassetes e ela ouviu e ela disse uau, as minhas células do cérebro podem ser regeneradas será que eu posso andar outra vez? Ela não tinha crença porque ela encontrou a verdade. Ah, ela tinha uma nova crença porque ela tinha encontrado a verdade. Sim. E ela ficou contente, excitada. E na minha leitura eu disse que você deve acreditar e você deve o quê? do cérebro do cérebro Obrigado.